Fala aí pessoal, o Matheus aqui. E fala galera, beleza? Joutinho aqui. Fala aí, ventuleiros, aqui é o Xbox. E aí seus top, aqui é o AJ. Coelho rapaziada. Oh, damn, cara. Ele tem que ser diferente, coelho rapaziada. Então galera, estamos hoje aqui com uma nova série muito louca aqui. Olha, eu tô aqui com a rapaziada muito louca, que é o Backslok. Tô aqui com o Matheus, com o JNCJ e também com o PlayerJ. Eu não gosto desse cara. Também não. Vamos matar ele, vamos matar ele. Vamos matar ele, vamos matar ele. Peraí que eu tô com um bagulho aqui, como é que eu atiro? Peraí que eu tô louco, louco. Por favor, não, não, não. Atira não, ó. Ó, 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 o bagulho aqui tá louco. Temos delegado aqui. Galera, nessa série nova que a gente criou aqui agora, que vai se chamar... Eu preciso do Mafio. Mafio? Oi, 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 oi. Fica parado, Mafio. Abaixa a cabeça. Peraí, cadê as comidas? Finge que é você que vai falar agora, Mafio. O nome da série é... Posso falar, ô, Mafio, de verdade, assim, quando você quiser? É, sei lá, é com você, assim, sabe? Você deixar eu falar. Pode mandar bala, manda bala, a gente... Pode mandar bala? Pode, pode, pode. Eu vou deixar dessa vez. Eu vou nem fingir que eu fui ali olhar o nome que eu tinha esquecido, não, tá? Ô, meu Deus. O nome da série é... Terra Mágica. É isso mesmo, galera. O que é isso, meu joão? Peraí. Que isso? Que isso, Berg? E nessa série, pessoal, que vão funcionar a seguinte forma. PVP ligado só à noite, meus amigos. E nessa série, seguinte, não tem amizade, não, parceiro. A gente não tá aqui pra fazer amizade com ninguém, não. Inclusive aquele cara azul ali, ó. Quem quiser focar, fique à vontade. Vambora, vai, vai, vai. Peguei na porrada. Peguei na porrada. Tá de dia, tá de dia. Não deixa a porrada. Não deixa a porrada em mim, não. Não pode. Galera, o PVP é só durante a noite, velho. É só durante a noite. Esquecemos disso, Mafio. Esquecemos isso. Durante o dia somos amiguinhos, mas, ó, a série vai se basear em sobrevivência, correto? Corretamente. E o lidera quem tem mais poder, quem tem mais comida, quem tem mais tudo, não é? No caso eu, né? No caso eu, no caso eu. Então vocês podem pegar a comida de vocês aí. A mim tá aqui, ó, já. Então roubou, mano. Eu ouvi que você roubou, devolve. Ah, mano, o cara roubou a comida. Então quem é que tem o poder? Quem é que tem o poder? Devolve, hein, Mafio. Eu vou chamar o seu leão ali, mano. Aí, a união faz a porra, Mafio. A gente vê de vocês. Olha, defam, ele não caiu de um cachorrão ali. Vamos descer a porrada no Mafio, gente. Não, não, não. Que isso, mano. A gente vai poder aí gravar um com o outro, né, de dia, porque a noite a gente é basicamente como se fosse inimigos. Então, eu, se eu fosse vocês, quando for, né, criar o abriguinho de vocês, faça no lugar bastante escondido e tente não mostrar tanto, né, suas coordenadas, porque a galera vai tá de olho no vídeo de vocês aí, só passando as coordenadas. As coordenadas gigantes no canto ali, de baixo do mapa. Olha, né? Eu sei que vou rodar uma taginha preta nela ali pra ninguém ver as coordenadas. Então, galera, você está preparada? Sim, sabe, eu tô precisando de pão, porque alguém me roubou. E você, o baú que tiver pão, 62 é do Kibox, porque provavelmente ele já comeu dois. Roubaram aqui meu pão. Oh, tem, roubaram o pão na casa do João. Não, eu peguei o meu aqui, ó. Eu botei tudo no... Eu precisava comer, eu tava com fome. Ele, nossa, velho, vocês comeu quatro pão meus, velho. O cara roubou demais, velho. Meu Deus, o cara quebreu uma padaria. Toma, Kibox, não, eu só comi dois só, mano. Eu só comi dois, eu devolvi. Aí, eu quero mais dois do Mafio agora. Não, não, você tem errado. Eu quero mais dois do Mafio. Por que você não comeu isso, tá maluco? Quem comeu meus de pão aqui, então? Ah, eu sei lá, se vira isso, pai. Aí, meu irmão, vocês ficam ligados, hein? Esse negócio de ficar comendo pão dos outros não funciona, não, hein? Depois de essa aula daquela. Já aumentei a dificuldade, mano. Eu botei a dificuldade mais difícil aqui. Tem que ser feita, o Mafio. Eu não fiz nada, mas eu só digo uma coisa pra vocês. O dia tá contando, então, vambora, velho. Não, na moral, eu vou falar uma coisa. Não, pera aí, eu vou falar uma coisa. Deixa o Ajeto falar, não, todo mundo tá correndo. Tá correndo, hein, pô. Onde é, pô. Tá no primeiro lado que eu saindo pra cá. Não, tá bom, né, eu saindo pra cá. Vou esperar os trouxas saírem dali que eu vou pular de lá. Beleza, eu voltei aqui. A série começou, galera. E a gente já tem que ter cuidado. A noite aqui, ó. Tá, tá a noite já, né? E só que, tipo, não tem ninguém no server, só tem eu no servidor. Porque eu tô gravando outro dia já, tá? Depois de a gente ter gravado aquele início lá. Meu Deus, quanto bicho. Meu Deus, mano, isso aqui é hardcore, é? Nossa, tá lotado de bicho diferente aqui, mano. Meu Deus do céu, tá. Eu tô aqui. Ai, tem um leão aqui, gente. Parece uma guerra, mano. A guerra contra os bichos aqui, tá ligado? Vai ser contra os players e contra os bichos também. Porque os bichos me deixam em paz, saca? Deixa eu comer um pauzinho aqui. Ai, morri. Morri por causa desse... Onde é que eu vim parar? Tá, bem melhor que a gente vim parar aqui. E, ó, meu Minecraft tá um pouco lagarto, gente. Porque tá renderizando o mapa ainda. Deixa eu fazer aqui um bagulho. E, ó, meu Deus do céu, pronto. Aí, fecha a renderizando de ativar isso aqui. É, ficou a mesma coisa. Não é mais dano, assim. Deixa eu pegar madeira aqui, galera. Pra gente já, sei lá, fazer uma espada e pegar picareta e tal. Só esses itens básicos do Minecraft. Porque, mano, a gente tá sem nada, né? Então, a gente necessita muito disso. E, mano, o canal dos participantes vai ter na descrição aí. Lembrando, galera, que saiu já dois vídeos aqui no canal, além desse, tá? Então, se você não viu, confere aí, tá aí no canal. Deixa seu like aí nesse vídeo, que é muito importante pra sempre continuar. E, se você for novo aqui no canal, se inscreve. Marca o sininho das ativicações, se você não perder nenhum vídeo, tá? Que é muito importante. E aproveita e segue nas minhas edições, se você está na tela. E lembrando que, meu servidor de Minecraft, sim. Pra quem não sabe, eu tenho um servidor de Minecraft. Ele foi aberto ontem, tá? De Minecraft de minigames aí e tal. Você tem um livro aqui? Não sei o que é isso ali. Mas... É de algum modo, tá? Deixa eu ir aqui com a gente, pra que a gente precisa, né? Beleza. Como eu falei, eu tenho um servidor de Minecraft de vários minigames. Se você não conhece, o IP tá na descrição. Entra lá e vai jogar Pirata Original versão 1.8, tá? A parte da versão 1.8 você consegue jogar lá. E no momento que esse vídeo sair, eu vou estar lá no servidor. Então, todo mundo vai entrar lá. Vai lá jogar com a gente, pessoal. Lembra de ver esse vídeo. E vai lá jogar no servidor. Porque, mano, tá da hora. E quando tem muita gente lá, a gente faz... Olha, cobre. A gente faz eventos. Mano, tá muito da hora o servidor. E vai... Ó, tem alguns minigames. E vai ter muito mais minigames lá. Então, se você puder entrar lá, dá uma olhada. Vai lá, tá? Vai lá que eu garanto. E, mano, tá 100% sem lag lá. Tá muito bom. Porque lá, mano, a gente é fechado com a Brasil Hosting. Pra quem não conhece a Brasil Hosting, o site deles tem na descrição, tá? Eles também estão favorecendo o servidor pra esta série aqui. Brasil Hosting, pra quem não sabe, é uma loja parceira do canal. Eles fornecem hosts pra gente. Mano, sem lag, tá? Esse lagar aqui, mano, é questão do meu PC e de minha internet. Porque eu tô upando o vídeo no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Mas, beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui nossos... Fazer nossos itens básicos do Minecraft. É nóis. Fizemos nossa Craft Table. E já tá dia, galera. É dia. É dia, ninguém pode se matar. E só os moços, né, que podem matar a gente, tá? Deixa eu só pegar uma madeira aqui pra gente. Que a gente vai necessitar. E tá demorando por quê? Ah, acho que tem aquele Trick Captator. Eu acho que é assim que se fala. Bem isso, ó. Tem aquele mod. Que da hora. Mano, tem muito mod mesmo. Acho que é L. Deixa eu ver. Tem que apertar L. L. E... Não sei. Eu não tô capaz de meu... Meu bagulho ali de mostrar os modos. Mas depois eu arrumo isso aí em off, tá? E volto, tá? Ok? Mas, galera. Lembrando que, mano, é uma guerra. A gente tem que se equipar. E vocês tem que ficar ligado nos canais dos outros participantes. Pra... A gente sabe que a gente tá aprontando lá. Então, todo mundo vai lá e fiquem ligados no canal deles. Deixa eu matar essa vaca aqui. Deixa eu matar essa vaca aqui. Eu tô ouvindo uma cobra. Já tá. Beleza. Ahn... Deixa eu só arrumar meu controle aqui. Porque eu tô... Hum... Aqui tá dando zoom, né? Aqui. Deixa eu ver... Zoom... Aqui. Beleza. Agora sim. Bora caminhar aqui. Vamos dar uma explorada. Vamos fazer uma cama. Porque caso a gente não esteja no servidor... Não esteja ninguém no servidor. Dá pra gente fazer cama, né? Dá pra gente dormir aqui. E não necessita aqui esperar ficar dia. Porque dia é perigoso. Olha isso. Olha que box aqui, ó. Eita, eu matei. Eita, é que entenderão, né? Entenderão, entenderão. É o viadinho. Tá aqui, olha aí. Olha isso, galera. Tem muito animal. Tem muito mod creators. Olha o passado. Não, isso não é um passado. Nessa já matou um bicho, tá? Tem muito mod, galera. Tem hora spawn. Pra gente fazer big e beta. Mano, tem muita coisa top mesmo nesse modpack. Modpack é gigante, galera. É sério. Chega até meu PC. Ele tá aguentando. Meu PC tá me dar rego. Mas, beleza. O que é isso aqui? O que é que serve isso? Minério de cobre. Vamos pegar cobre? Porque, né? Dá pra gente cobrar, né? Quem tiver devido. Ei, piada, hein? Que piada. Que piada da hora. E eu já vou fazer o que, galera? Já vou em busca de um abrigozinho aqui pra gente. Vamos dar uma cavadazinha aqui. Porque, né? O abrigo já vai ser bom. Pra que... Ninguém venha por enquanto, tá? Isso aqui vai ser o abrigo só por enquanto, tá? Isso aqui nem vai servir. Caso o próximo episódio nem aqui voltar. E a gente tem que tirar também aquele mapazinho ali pra não aparecer as coordenadas, galera. Porque, mano, é uma guerra. Vai ser meio uma guerra. O início de uma guerra. A gente não pode mostrar nada, porque senão a galera vem aqui e explode base, explode tudo. E, mano, eu quero papocar todo mundo. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou explodir geral. Tá adotando-se. Tá ligado? O cara vai subir tudo. É sério, velho. Minério de estranho. Ó. Eu. Sou estranho. Meu minério. Hi-hi. Ei. Eu já tô passando piada, né, galera? Tá. Olha a cobre aqui também. Vamos pegar mais cobre. Que é isso aqui? Cooper. É bom a gente pegar isso aqui. Que é do Industrial Craft. Esses modos que tem. Olha aqui, ó. É. Termal. Alguma coisa. É pra gente fazer rastecar algumas armaduras aqui. Mano, é bom a gente ter armadura também. Porque já é importante aqui. Vamos pegar aqui mais minérios. Beleza. E vamos descer aqui pra baixo. Eu sou louco. Porque eu desci pra cima. Vai ser complicado. Mas eu vou descer. Eita. Mais minério aqui. Minério de ósmeo. Ósmeo. Nunca ouvi falar. É de moda aqui. Tá na moda louco que tem. Iron aqui. Iron, esse aqui eu conheço. Esse aqui geral eu conheço. Que é o nosso amigo ferro. Aqui, ó. Vamos pegar mais ironzinho aqui. Beleza. Mais iron aqui. Boa. E cobre aqui. Mais cobrezinho aqui. Ósmeo. Tem muito cobre. Acho que um cobre dá pra fazer armadura, galera. Pra gente. E a armadura de cobre, acho que é melhor do que a de iron. Não lembro. Mas a gente vê aí, tá? Tem aquele tinkers, eu acho, aqui também. Não lembro se tem tinkers. Mas tem muito mod. São 80 modos, galera. Aqui. Tá? Então, imagina. 80 modos. Isso é da hora, gente. Vai ser muito mod. Pra gente fazer muitos episódios da série. E, galera. Vocês podem comentar se vocês querem todos os dias da série, tá? Ou se vocês querem um dia assim, outro não, tá? Porque vai acabar saindo 3 vídeos aqui no canal. Se for pra ter vídeo todo dia da série, tá? Porque vai ser um dia de Pokémon. Vai ter um vídeo de Pokémon Evolution. Uma vídeo dessa série. E um vídeo de outra coisa aqui no canal. Caso vocês queiram ter todos os dias. Se vocês não querem todos os dias, comentem aí. Que eu vou entender. E no dia que vocês querem todos os dias, vai acabar tendo 3 vídeos. Então, é nóis, né? Vocês entenderam, né? Mas, bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu tô... Eu tô nem se quer ver porque eu tava gravando um vídeo. Que já saiu aí no canal. Então, se você não viu, tá aí no canal também. Então, confere lá. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa nova série, mano. Compartem nas suas redes sociais. Eu sou da Minerala aqui em off. Pra também dar uma avançadazinha aí. Compartem nas suas redes sociais. Se inscreve aqui no canal se vocês não foram inscritos. É isso, galera. Comenta abaixo se vocês gostaram aí da série. Da 90 série e tal. E é nóis. Valeu, valeu, viu? Fui!